ai ai bora Light, faz o crime tem outro mago rosa aqui ah velho, é a squad dele já era mano, ele vai tomar fuma não tem nem como ganhar são 4 4 cavaleiros ele já sabe quem eu sou ele já veio me garfar sai morto vai capeta olha ajuda seus mortos os caras estão me garfando aqui ah, mas esses caras são uma praga velho sai fora esses mortos cacete velho sai morto, vai pra lá demônio engraçado velho ajuda seus mortos esses moleque aí vai ganhar pra nós de novo essas pragas velho só se ganhar também desses caras vai ser bonito velho é tudo viciado velho é tudo cavaleiro dourado esses mortos oh velho, os caras estavam querendo me comer eles vão me garfar nessa agora velho caramba velho, não morri não sei como velho eles vão me garfar nessa agora velho é, é pra tu garfar os magos velho essas pragas aí velho esse cara me persegue velho não, eles estão em 4 isso é bom desgrenta e joga a vida esses caras aí os caras são lazarentos ah, oh, oh, você enfadou seu safado eu tô vendo que tu tá na live morto tu tá na live me assistindo aí velho tá garfando dá pra ver mano que tu tá assistindo morto vai pra lá vai pra lá eu sou o verdadeiro mago vai eu sou o verdadeiro mago velho você tá assistindo a live me garfando é desgraça né velho vai pra lá eu sou o mago verdadeiro vem ah, você daí ah, vem pra se garfando ah, me matou pô, o diastro me matou sem querer já era pra nós deixa uma praga velho vai pra lá eu sou morto não, não, não tá contente pronto tá contente morto pronto já garfou